Fala galerinha, beleza? Legendary Entrando pra vocês mais um gameplay pro canal Dessa vez estamos aqui no The Isle E galera, estamos aqui novamente com o nosso Galimimus, certo? Que esse aqui foi o nosso dinossauro que a gente utilizou aqui pra fazer as nossas trollagens aqui Uns hacks que a gente tinha feito no último episódio, certo? Fizemos aqui ainda vivão, certo? A gente não foi devorado por nenhum outro dinossauro, pelo amor de Deus Eu vou procurar tomar água em meu alimentar, porque como vocês podem perceber ali, tô com bastante fome e sede Tem umas comidas por aqui, vou acabar Tem bastante dinossauro por aqui, tá bem cheio o servidor Tem mais de 100 jogadores aqui no momento, certo? Então eu vou comer aqui alguma coisa aqui, alimentar aqui rapidinho, pra aumentar ali minha fome Porque eu tô quase passando fome aqui já E ó, vocês estão escutando? Tem que ficar ligeiro aqui também, porque a gente corre bastante rápido, porém, né? A gente é bem fraquinho Nosso tamanho é bem pequenininho, então tem que tomar cuidado aqui pra gente não ser caçado por nenhum outro dinossauro Bom, acabou a comida aqui Tem outra aqui, deixa eu ver Porque eu preciso comer mais um pouco ainda O jogo eu acho que tá ficando a noite, galera Não tá 100% de dia Acho que tá ficando a noite Tem um dinossauro ali, ó Na verdade não é só um não, acho que é vários ali Ah tá, é um, acho que é um boot Ali é um boot Ali é um Deixa eu ver ali Tá lá ainda, tá Ali é um bootzinho É um Ava Ava Ceratops Mas ali não, ali é um Triceratops, né? Nossa, foi um grandão ali, cara Vou dar uma olhada, porque Será que eu consigo fazer uma amizade, né? Por aqui Galera, nesse vídeo em especial Eu quero mandar aqui dois salvos aqui, certo? Pra dois inscritos do canal aí Que pediram pra mandar salvos nos comentários Eu vou aproveitar e vou mandar também O primeiro salvo é pro Arthur Novais, certo? Ele mandou salve a um vídeo antigo aí Pediu pra dar salve no próximo vídeo que eu vou lançar aqui do The Isle Então, salve pra você, Arthur E Por coincidência, o outro inscrito também que pediu um salve aqui no próximo vídeo aqui do The Isle É o Arthur Santos Tá aparecendo pra vocês aí na tela também Então, salve pra você também, Arthur Santos É... Seja bem-vindo aí no meu canal Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos aí, certo? E continue acompanhando aí pra vocês verem nos próximos vídeos que eu vou lançando aí, certo? Muito obrigado aí pela sua presença, certo? E por estar comigo aí nessa batalha É uma carcaça de um... De um... Ai, meu Deus do céu, velho Ah, tem um ninho aqui, ó Mandar amizade pra ele aqui É um ninhozinho Ele mandou uma... Ele mandou uma amizade Mandar amizade pra ele também Ele fez um ninho aqui, galera Olha só, ele tá defendendo o ninho dele aqui Mas ele tá sozinho Caramba, que triste Será que tem alguém pra ajudar ele aqui? Eu vou ficar por aqui pra ver se eu consigo ajudar ele Ele tá defendendo aqui o ninho dele Eu posso até colocar comida aqui no ninho dele, ó Deixa eu ver aqui pra eu colocar comida no ninho dele Deixa eu me agachar aqui Porque eu consigo colocar comida no ninho dele aqui Deixa eu ver aqui Olha lá, ó Quando aparece aqui o E É pra colocar comida no ninho dele Pera aí Voltar pra cá Aí, ó Ai, caramba Aparece aqui? Não? Apareceu não pra mim? Aí, apareceu Aí, ó Eu consigo ver o ninho dele, ó Tá quase finalizando aqui a incubação de um ovo Pra nascer um filhotezinho, certo? Tem a gestação aqui, tá Aparecendo aqui Logo, logo aparece já um ninhozinho aqui Eu posso colocar comida pra ajudar eles aqui Certo? Olha, um estranho aqui Eu não consigo identificar as mentesas que estão aparecendo Mas, enfim Galerinha, vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui, cara Vocês não estão entendendo A mãe Desse avaceratops acabou de sair e abandonou ele Olha o tamanzinho dele, galera Ele acabou de nascer Olha o tamanzinho desse ratinho Ele é o tamanho da planta Da planta Da vegetação Olha isso Eu meio que vou ter que adotar Esse filhotezinho Olha isso E tem barulho de Barulho de É, Carnotaur aqui, cara Ó, tem um outro Aba por aqui É outra? Eu não vou conseguir defender ele Eu sou muito fraco Não vou conseguir defender ele pra nada, basicamente Eu sou muito fraco Eu vou colocar comida no ninho dele, né O máximo que eu posso fazer é isso Tá muita noite aqui ainda Vou achar o ninho dele Cadê ele? Olha ele correndo ali, ó Ele correndo aqui, ó Pequenininho ali, ó Tá bem vindo aqui, ó Vou colocar comida na No ninho Pra ele poder se alimentar Mas Eu não vou conseguir O ninho dele tava por aqui Não tá mais Ele não vai conseguir comer Ele é muito filhote E a E a mãe dele abandonou ele Vou comer aqui a plantinha Ver se você consegue comer a plantinha Já que te abandonaram Tenta comer se você consegue comer Ah, ele consegue comer É bem, porque eu acho que ele filhotinho assim Ele não consegue farejar ainda Experimenta aí Galera, ainda é Duas da manhã Tá bem escuro aqui ainda Ó, uma aurora Legal E eu aqui Pra proteger Esse pequeno filhote aqui Vai dar muito certo Mas enfim Galera, já tá amanhecendo Aqui novamente no game Certo Fiquem no gafio A gente ainda tá por aqui Eu não sei se a gente vai querer me seguir Mas Eu vou dar uma Vou ter que ir lá embaixo Tomar água Galera, é o seguinte Chegamos aqui novamente na praia Certo Onde a gente Ai meu Deus do céu, véi Olha quantos Carnotauro tem ali Tem a família de Carnotauro ali, véi Galera Eu acho que hoje Não vai ser um dia de trollar Porque Tem muito Tem muito Carnotauro aqui Os Carnotauros eles são muito rápidos Ai caramba, ai caramba Então eu acho que hoje Pra mim não vai ser um dia de Caçar Quer dizer de caçar não Até falei merda aqui De trollar Porque Carnotauro eles tem a tendência De ser muito mais rápidos que eu Eles são carnívoros Bem maiores E Era uma família gigantesca Não sei se vocês viram E eu sou bem pequenininho Sou apenas um gale E aqui é o lugar onde fica bastante Ultra Raptors Inclusive tem isso ali Normalmente os Ultra Raptors Tem um Carnotauro gritando ali Ultra Raptors eles são bem mais rápidos que eu O nome dele já diz Mas vamos lá Vamos suicidar esse nosso personagem aqui Esse nosso Dino aqui Em busca de uma aventura Vamos ver se a gente acha Vai caçar Ai meu Deus tem um Ultra Raptor gritando ali Tem um monte de Ultra Raptor ali Tem Ultra Raptors até umas horas ali Aqui é um lugar bom pra eles Porque eles conseguem pular em cima dos negócios Eles é bem de boa Pra mim aqui Eu não consigo pular em cima dos containers Porque eu sou bem baixinho A pegada aqui era Achar uns Dino aqui né Mas Tem que ser Ultra Raptors Eu gosto Seria legal achar uns grandão aqui Porque É mais divertido pra gente Doar Porém Doar contra Ultra Raptors Tem um Carnotauro morto aqui Tem um Carnotauro morto aqui Tem um Carcaço e um Carnotauro Normalmente ele morreu de fome Ou esses outros Raptors Fizeram ele sangrar até a morte Não sei te dizer o certo Mas o galera Parece que estão bem perto de mim aqui Olha um Filhotinho vindo pra cima de mim aqui Filhotinho Dino que tá Raptor vindo pelas esquinas Eu tô vendo ele bem bonitinho ali Eu acho que ele vai querer morder Certeza Será que ele vai querer morder? Não sei te dizer Eu acho que ele vai só querer comer Tá tranquilo Eu não vou querer brincar com ele Porque ele só vai querer Eu vou pra lá Eu vou pro meio deles Eles são malvados Certeza que eles vão querer me Me matar Até porque Né Eu não sei nem porque eu tô fazendo isso Mas eu acho que vai dar ruim Ele tá indo pra cima de alguém ali Não sei te dizer quem Mas enfim Eu vou ficar pressionando Ele Ficar pressionando Esses aqui Esses aqui podem acabar Ele tá me machucando Ele tá no modo bot né Tem que ficar ligeiro com esse modo bot deles Eles são só de olho em mim Certeza Eles vão me ligar nos containers ali Eu não vou ficar muito bem por aqui não Porque eu não me dou bem nos containers Eu pulo bem baixo Nesse vídeo aqui Um pequeno Uma mãe Avacelatops né Que teve o seu neném Só que aí Ela acabou saindo do servidor Deixando ele sozinho Eu ajudei ele a encontrar A primeira Primeira refeição dele né Consegui ajudar ele a encontrar A primeira refeição dele Até a segunda também Só que eu não ia poder Eu não ia conseguir Ficar seguindo ele A vida inteira Então eu deixei ele No local onde tinha comida E tinha bastante água Pra ele poder seguir A vida dele Certo E vim pra cá Pra as docas Mas Eu tenho o Tarraptures por aqui Não tem Tem um outro bichinho Pra gente poder Prolar Esse foi um vídeo bem Mais básico né E é isso Bom galera Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like aí Pra fortalecer Pra eu não saber Que vocês estão curtindo os vídeos Poste nos comentários aí Se vocês querem que eu jogue Algum outro jogo Ou algum outro dinossauro Certo Lembrando que cada servidor Tem uma limitação né Tanto o Sass Quanto o Prelude Tem uma limitação de dinossauro Eu não posso jogar com qualquer um Tem que ser os específicos com ele Mas é isso Deixe seu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Para ver os próximos vídeos Que eu for lançando E até o próximo episódio galera Valeu Um abraço E fui E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal